Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Está no ar mais um episódio do podcast Futebol na Irlanda. O maior e melhor podcast sobre o futebol irlandês voltado ao público brasileiro. Peraí, por que você tá rindo aí? Por que você olha pra mim quando você fala assim? Mas essa é a ideia, é que o pessoal que tá no Spotify não percebeu, mas ele ainda tipo, vou chamar a atenção do Gustavo aqui, ó, pra ver qual que é a tua reação. Mas é isso aí, é que a gente se empolga com esse slogan que é verídico, né? A gente não tem, em nenhum momento a gente mentiu aqui nesse podcast. Nunca mentiremos, nunca mentiremos. Bom, antes da gente começar, aqueles recadinhos básicos, se você está aí ouvindo a gente no Spotify, clique em seguir. Se está no Spotify, vai lá no YouTube, youtube.com.br, Futebol na Irlanda, se inscreve no canal, deixa o seu like nos vídeos, deixa comentário com sugestões também de vídeos pra gente fazer. Se você estiver aí no YouTube, só tenha certeza que você está inscrito no canal e que você deixe o seu like e o comentário no vídeo. E também siga-nos no Instagram, só procurar Futebol na Irlanda. E no Twitter, nós estamos como FT Underline Irlandês BR. E pro pessoal que está assistindo a gente no Twitter, eu vou pedir a licença aqui pro Gustavo se mexer pra qualquer lado aí, ó. Não, mexe mais um pouquinho. Isso. Lá atrás, no fundo, a gente tem uma flâmula, né? Do Sean Rock Rovers. E o porquê dessa flâmula é simples. Eu comprei. E a homenagem também que o Sean Rock Rovers é campeão, né? É, exatamente. Essa é a notícia da questão. Deixamos ali a flâmula de Sean Rock Rovers, porque o Sean Rock Rovers, pra quem não é, né? Não está no Planeta Terra, talvez está em Marte ali, não sabe, né? Sean Rock Rovers, na semana passada, sagrou-se, né? Campeão irlandês pela décima nona vez ao vencer o jogo dele, em caso, contra o Finharp. Que nós ainda temos... Na verdade, lançamos, né? Um vídeo sobre o vlog do jogo ali, já que eu pude ir no estádio, eu ia gravar o jogo, mas choveu e tudo mais, foi uma loucura até. Mas assim, consegui fazer algumas imagens, principalmente depois da festa, né? Do título, após o apito final, com invasão de torcida. Nossa, essa liga foi o supra-sumo da... É, do futebol raiz, né? Torcedores invadindo o campo, abraçando jogadores, aquele agarra-agarra. Tinha jogador lá que perdeu a camisa, pegaram a camisa do cara, outros jogadores ainda saíram inteiros. Pra quem não viu, é só lá no nosso canal no YouTube, a gente está lá no vlog do jogo. Eu fiz algumas cenas, não tantas quanto eu gostaria, né? Porque a chuva atrapalhou muito, mas dá pra ter uma noção do quão raiz essa liga é, né? Foi bem legal, o pessoal que já deu bastante feedback positivo pra gente, né? E até pro pessoal aí, principalmente o pessoal do Brasil, né? Que não tem oportunidade de acompanhar essa maravilhosa liga tão de perto, né? Aí nos estádios e tudo mais. Então é uma coisa bacana aí pro pessoal ver, mais ou menos, como é que o Rafa foi aqui da casa dele até o estádio, né? Chegou no estádio, como é que foi lá, pegou a torcida, com esses mesmos jogadores, depois a festa do título, né? E é um projeto que a gente está botando aí como prioridade, né? A gente quer ir, vamos em mais jogos, no final do podcast a gente vai falar um pouco melhor sobre isso também. É, essa é a ideia, passar um pouquinho dessa, do como que é essa liga aqui, né? Porque até perguntaram pra gente num dos comentários, falaram, puxa, que legal, a torcida é bem próxima, os jogadores têm uma relação bem próxima. É, que na verdade aqui a liga, ela não tem aquela estrutura profissional que a gente é acostumado a ver, por exemplo, no Brasil mesmo, né? Que é difícil você chegar nos jogadores, né? Na Inglaterra, que seria mais uma referência. Então, aqui você tem essa possibilidade, né? De ver essa festa. Tudo bem que invadiu o gramado, o clube muito provavelmente vai pagar uma multa ali, mas ninguém estava nem aí, estava todo mundo lá no meio, né? Jogadores, técnico, depois ainda, no final do, depois de uma certa parte ali da comemoração, eles foram na parte da arquibancada ali mais reservada para continuar a festa com o pessoal. Então, foi muito bacana de ver isso. E, de novo, reforço, para quem não viu, dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube, assiste o vídeo, porque ficou legal dentro daquilo que a gente até dava, até do que dava para mostrar, né? E mais virão, né? Inclusive, vou contar um segredo aqui para vocês, hein? Quando eu chego no estádio para fazer esses trabalhos, geralmente tem uma entrada para quem trabalha ali, que vai trabalhar no jogo. Eu não, eu fui pela entrada dos jogadores, eu falei, não, vou pegar ali a parte do vestiário, passar pelo corredor para ver se eu consigo pegar alguma imagem exclusiva ali e tal, mas os jogadores estavam quietos ali. Estavam concentrados. Estavam concentrados. Mas, para quem assistir, vai perceber que chega uma hora que eu entro por uma porta assim, que tem até um, o símbolo do clube, tem ali o We Are Rovers, né? Que é o tema deles, aqui o lema deles. Então, ver na hora que está chegando para o campo, assim, uma outra entrada. Então, na verdade, ali eu dei uma desperta e fui pela entrada dos jogadores, né? Na teoria, eu não poderia estar ali, né? Eu tinha que pedir autorização, mas... Botou a bolsinha aqui, a necessidade de barra, foram de ouvido, passou por jogadores. Fui ainda naquele trote maroto do jogador ali, então... Mas foi isso, eu espero que o pessoal que tenha assistido tenha gostado. Para quem não assistiu, mais uma vez, confere lá no nosso canal do YouTube. Dito tudo isso, a gente teve... Na verdade, nós tivemos vários jogos, né? Porque já teve rodada na sexta, teve rodada ontem, antes de ontem. Hoje, a gente está gravando um podcast na quinta-feira, tem um jogo hoje, tem mais jogos amanhã, então essa liga não parou da semana passada, né? É, e está na reta final, faltam agora três jogos, né? Para acabar a liga irlandesa, já tem um campeão, que é o Shunra Kroves, já tem um rebaixado, que é o Longo Fortal, mas no resto do campeonato, como a gente sempre fala, como a liga é curta, na verdade tem dez times, o restante está bem aberto, Até o Sam Petters muito perto ali de garantir o segundo lugar, mas depois ali o terceiro e o quarto ali, está uma briga bonita, para ver quem vai chegar nessas posições aí. Até o quinto, são nove pontos de disputa. Eu digo até pela questão das qualificações para as ligas europeias, então está uma briga legal, e lá embaixo também, que está pegando fogo ali, três times praticamente ali, brigando para ver quem vai ser o mono colocado e vai para os play-offs da segunda divisão, que a gente vai falar também mais no final, sobre a segunda divisão. A gente vai dar um toque ali. Tem algumas coisas em jogo, que o Sam Rock Rovers com título garantiu a vaga nos play-offs da Champions League no próximo ano. O Sam Petters já garantiu vaga nos play-offs da Conference League. E a gente já vai entrar nos outros times também, mas a gente ainda tem ali dois times buscando uma vaga, que seria o terceiro lugar, que daria direto nos play-offs da Conference League, mas existe a possibilidade até do quarto colocado de se classificar, dependendo do resultado da final da FA Cup. Bom, vamos passar pelos jogos, passar mais pelos placards, a gente acha que não dá nem para ficar entrando muito em detalhes, porque foi tanto jogo, mas enfim. Na sexta-feira passada, a gente teve nosso Long Fortal, não podemos esquecer disso, perdendo em casa para o Sam Petters, por 4x1. Uma surpresa, uma surpresa. É que na verdade foi uma surpresa que não foi de 5, não foi de 6, essa que foi a surpresa. Inclusive, o Long Fortal demitiu até o título, demitiu o técnico depois do jogo, já não tem mais técnico para o restante. Já começa aí a reformulação para tentar voltar, né? Tentar voltar em 2023. Aí nós tivemos Derry City 1, Bohemias também 1, esse foi outro jogo. O Dundalk venceu o Waterford num confronto direto para escapar da vaga de playoffs. Venceu por 1x0, mas também foi bem sofrido ali do Dundalk. O Sean Rock Rovers venceu em casa o Finn Harps por 3x0, sem nenhuma dificuldade. Esse foi até o resultado que fez o Sean Rock Rovers, garantiu o título da competição. E a gente ainda teve Sly Grovers 2, Drodda United 0, que também foi um jogo importante para o Slygon para ficar um pouquinho mais na frente do Derry City, né? Algum comentário da rodada? Não, acho que foi essa rodada da sexta acho que foi mais para duas coisas, né? Confirmar o título do Sean Rock Rovers, mas que nem a gente tinha falado, né? Antes, anteriormente no episódio de semana passada, que, claro, o jogo do Sean Rock Rovers seria um grande jogo na rodada, porque provavelmente ia confirmar o título do Sean Rock Rovers e confirmou, mas o jogo da rodada na sexta-feira foi o Dundalk e Waterford, né? Que era um confronto muito direto lá na parte de baixo e que o Dundalk conseguiu uma bela vitória, né? E ia faltando três jogos para acabar o campeonato, o Dundalk abre três pontos do Finn Harp, que é o mano colocado, abre dois ali agora do Waterford, e o Dundalk já começa meio que se livrar, né? Por exemplo, se o Dundalk vencer mais uma partida das três que restam, o Dundalk já escapa. Muito porque o Finn Harp acho que não tem força para vencer duas partidas, por exemplo, tem que pegar o Dundalk. até muito provavelmente. O Dundalk acho que não precisa... São três jogos, né? Eu acho que dois pontos do Dundalk escapa. É, porque abre uma distância considerável do Finn Harp. A gente vai ver o Dundalk para escapar agora é que o Finn Harp, né? O Finn Harp não tem força. Perdeu muita força. Para buscar. Bom, esses foram os jogos na sexta-feira, aí na segunda-feira a gente já teve uma rodada, na segunda e terça-feira a gente teve uma rodada. Nós tivemos o clássico, St. Patrick's 2, Bohemian 2. Slyrovers venceu o nosso longo fortal por 1x0 com gol sofrido, sofrido. Mas, né? Foi importante para o Slyro para seguir ali na briga pelo terceiro lugar. E o Finn Harp empatou em 0x0 com o Dundalk. Então, aí você já vê que o Finn Harp, que era um jogo importante para o Finn Harp, para chegar, né? Aproximar. A nossa vida, né? É, até o Dundalk. Até essa vida, se tivesse ganho, acho que teria até passado o Waterford novamente. O Waterford jogou... Na terça-feira, né? Na terça, o único jogo. Contra o Dary City, empatou em 2x2, que o Dary empatou no último lance do jogo. Foi um crime, assim. Eu acompanho um pouco do jogo. Cara, o Waterford começou, cara, realmente com... sabendo a necessidade da importância do jogo, né? E até como era jogo de fechamento da rodada, então estava com um jogo atrás de todo mundo, então sabia o que tinha que fazer. E começou fazendo um a zero logo cedo, mas depois acabou sucumbindo aí o empate, né? Do Dary. E depois fez uma boa partida, cara. Eu acho que o Waterford até, no meu entender, merecia ter ganho a partida, tanto que depois veio a fazer 2x1 e não aguentou a pressão no final, cara. A pressão... O problema do Waterford é que no final o time recuou demais, sabe? Chamou muito o Dary para o seu campo. E o gol do Dary, cara, saiu ali aos 94 do segundo tempo, no último lance, que foi, cara, aquele gol chorado do cara bater o escanteio no primeiro pau. Alguém desviou a bola de casquinha para o meio da área e a bola ficou no baixo e baixo no meio da área e alguém meteu ela para dentro ali, sabe? Tanto é que tu vê a reação dos jogadores do Waterford ali, alguns caíram no chão, outros ficaram muito bravos ali na hora, porque realmente, cara, era uma vitória, o Waterford Ele ia chegando do Dalk ali, né? 42 pontos. Estaria com 42 praticamente, né? Estaria a mesma situação do Dalk, daqui a pouco um, dois pontos escaparia e deixou e agora fica a um ponto só à frente do Finharps. É. E o... Bom, na verdade, como que teve gol nos acréscimos até agora nessa liga, né, cara? Muitos jogos decididos, assim, com gols nos acréscimos mesmo ali, no último minuto praticamente de jogo. É, realmente essa liga é muito maravilhosa, né? Emoção até o último segundo. Jogos podem até ser feio. Mas emoção não falta. Mas emoção não falta. Você vai ficar grudado até o final assistindo, porque você sabe que existe uma grande possibilidade de acontecer um gol ali, alguma coisa interessante no final. as vezes tu fica ali, tipo, eu vendo o jogo, passou ali, tá nos 90 minutos, 45 ali do segundo tempo. Tu pensa assim, puta merda, perdi duas horas da minha vida. Aí tu vai ali tomar uma água e quarentena do gol. Pode ser que seja 5x0 pra algum time, mas ainda corre o risco de em dois minutos o outro empatar ainda. Que essa liga aqui, ó, é totalmente imprevisível. Waterford Derry City 2x2 e hoje, né, na quinta-feira, quando a gente tá gravando esse podcast, tem um jogo entre Droda United e Dundalk. Pode ser que o Dundalk acabe de se salvar, né, nesse jogo. O jogo é onde? É em Droda. Em Droda. Acho que, é, acho que se o Dundalk vencer, na minha opinião, o Dundalk escapa, porque o Dundalk iria 45 pontos, abriria 6 do Finharp, e o Finharp teria que vencer as 3, praticamente, pra buscar o Dundalk, né? Então, claro, pode buscar o Waterford, mas em relação do Dundalk e o Dundalk ficaria muito tranquilo. É, ficou numa posição muito confortável do Dundalk, né? Acho que até que um empate hoje pro Dundalk é um baita resultado. O problema é que o Finharp até agora não mostrou reação, né? E, aliás, assistindo o jogo lá no estádio do Sean Rock Rovers do Finharp, o Sean Rock Rovers abriu o placar com 3 minutos, com 14 minutos estava 2x0. 15 minutos agora, mais ou menos isso. Só que o Finharp não fez nada, absolutamente nada do jogo. É um time muito apático, é um time muito diferente do que a gente viu no começo do campeonato, um time que... Eu vi o jogo de abertura do campeonato que foi Finharp e Bohemian, se não me engano, na casa do Finharp. Finharp ganhou 2x0, cara, e até foi uma surpresa pra mim, porque o Bohemian, tem um bom time, tem um time qualificado e tal, tanto é que foi até consideravelmente longe na Conferência League, tá na final do FA Cup, tá ali na quinta, buscando ficar entre os quatro primeiros do campeonato irlandês, e eu fui ver o jogo muito pra ver, principalmente o Bohemian, ver como é que se saía na estreia, e o Finharp me surpreendeu, e acabou surpreendendo todo mundo depois, porque foi, chegou a liderar o campeonato, fez um bom primeiro turno, a gente comentou que dificilmente cairia pelo que fez no primeiro turno, mas, cara... Tinha o artilheiro, né, da competição do Fowler, que, aliás, é reserva hoje, o Adam Fowler tá na reserva, né? É, não dá pra entender, né, cara, ele fez um primeiro, até o segundo turno, assim, muito bom, né, cara, todo jogo o cara fazia gol, e era muito importante, ele é um bom jogador, mas pra te ver como o time decaiu, e, enfim, até o cara que era o melhor jogador no melhor momento do time, hoje é reserva do time. Assim, ele não tem perspectiva de melhora, né, o time do... Eu acho até que o Finn Harps já meio que tá vendo, assim, que tá, sei lá, tá aceitando, assim, cara, vamos ter que jogar os playoffs ali, seja o que Deus quiser, mas tá um ponto só, né, do Waterford, então não... Também não é o fim do mundo pro Finn Harps, tem três jogos ainda. É, mas tem que ficar legal o sinal de alerta, porque o Finn Harps, do jeito que tá jogando hoje, dependendo do adversário que vem da segunda divisão, vai ter sérios problemas, é que a gente ainda tá na fase playoffs ali e tal, são quatro times disputando os playoffs, a gente já vai entrar, vai falar a respeito disso. Aliás, vamos entrar já nos playoffs, né, vamos falar, porque o Pedro já até começa... Vamos passar a classificação, então, a classificação com os jogos da sexta passada e da terça e de segunda-feira, na verdade, dessas duas rodadas que passou desde a nossa última gravação. Então, o campeonato com 33 rodadas, na última vez que a gente gravou, o Sean Rock Rovers e o Dundaco tinha um jogo a mais, agora tá todo mundo igual, todo mundo com 33 jogos, ou seja, a falta do três pra terminar o campeonato. Infelizmente. Infelizmente. É, o campeonato... A gente tem a FA Cup. Tem a FA Cup. Ah, e bom, os playoffs da segunda-feira que a gente já falou também, também vai ser interessante de ver. Bom, o campeonato então tem o Sean Rock Rovers líder e já campeão com 72 pontos, o segundo colocado o St. Patrick's com 60 pontos, em terceiro lugar veio o Slyrovers com 53 pontos, então já sete pontos aí diferentes pro segundo colocado. Em quarto lugar, o Derry City com 47, o quinto é o Bohemians com 45, o sexto com 44 pontos é o Drodden United, o sétimo é o Dundalk com 42, o oitavo, é... o Waterford aparece com 40, o nono, o Finn Harps com 39 pontos e décimo, nosso Long Fortale com 14 pontos. Aprendeu, hein? quase acabou assim o campeonato, mas aprendeu. Não, e a gente já vê algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, o Sam Petters, como o Rafa falou, já se garantiu pelo menos na Conferência League. Tem sete pontos de vantagem entre os Slyrovers, faltando três jogos pra acabar o campeonato. Provavelmente o Sam Petters com mais uma vitória, ou pelo menos com um empate, deve garantir pelo menos a segunda posição. O Slyrovers também seis pontos à frente do quarto colocado, então muito perto de garantir também a terceira posição e se garantir também em competições europeias. Os três primeiros tem vagas diretas nos playoffs das competições europeias. O Sean Rock Rovers, como o Rafa falou antes, Champions League e os outros dois pra Conference League. O Bohemians não vai aposar todas as fichas no FA Cup. Assim como o Drodd já não tem mais chance de competições europeias, o Derry muito, muito difícil pra pegar o Slyro, são seis pontos com nove disputas. Tanto o Derry City quanto o Bohemians, pra eles roubarem a terceira posição do Slyrovers, não, na verdade eles teriam que ganhar tudo e o Slyro perder tudo, não poderia nem conquistar um ponto. Se o Slyro conquistar um ponto, bom, aí se for talvez um saldo de gols, o Bohemians até teria alguma chance. Mas dois pontos aí do Slyro praticamente tira os dois times da brilha. Eu acredito que as vagas nas competições europeias ficam ali com o Shorrock Rovers, bom, já confirmou o Champions League, o St. Patrick já confirmou a Conference League. A terceira vaga ali vai ficar com o Slyrovers também, Conference League também pros Slyrovers. Derry City e Bohemians, pra mim, a vaga deles depende da FA Cup. Por quê? Se o Bohemians que tá na final da FA Cup contra o St. Patrick's, se o Bohemians vencer, o Bohemians vai pra FA Cup. Vai pra Conference League. Desculpa, vai pra Conference League. Se o St. Patrick's vencer, como o St. Patrick's já é o segundo campeonato irlandês e já se garantiu pelo campeonato irlandês, abre mais uma vaga pro quarto colocado que hoje é o Derry City. Então, eu acredito que essas duas equipes dependem diretamente da FA Cup. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Se a gente analisar o quarto, que é o Derry, pro Bohemians, que é o quinto, a diferença deles é de apenas dois pontos. E o Bohemians, será que o Bohemians vai apostar tudo mesmo na FA Cup? Porque se o Bohemians perder, ele apostando tudo na FA Cup, ele perde a chance de entrar como quarto colocado. E aí? É um... Você joga Poker? Não, não joga Poker. No Poker tem a expressão all-in, né? É. Que é apostar tudo. Eu acho que se eu fosse treinador do Bohemians, se eu fosse torcedor do Bohemians, enfim, eu não apostaria tudo realmente na FA Cup. Tanto é que na próxima rodada, domingo, a gente tem um jogo muito bom no Dalimun Park, que é Bohemians contra a Drodda. Bohemians tem 45 pontos, o Drodda tem 44, um confronto direto, e uma vitória do Bohemians, com o tropeço do Derry City, bota o Bohemians na terceira posição. Então, acho que até se o Derry empatar, o Bohemians passa. Então, o Bohemians tem que ganhar em casa e tem que torcer por uns tropeços do Derry, que nem o Rafa falou. Então, apostar ou não tudo no jogo? São 90 minutos, pode ser tudo bem. Se aposta tudo, vai com força máxima ali, ganha, morreu, né? Vai ser um clássico, um grande jogo nessa decisão, mas, exatamente, eu não tinha me tocado isso aí, mas eu acho que é... Não, me toquei agora, vendo aqui a tabela, aqui analisando, eu fiquei só duvidando a cabeça. Eu acho que com certeza, o Bohemians vai fazer de tudo para terminar pelo menos em quarto, assim, jogamos a final da FA Cup, campeões, beleza, classificar campeões, tem taça no armário, classificado para os playoffs da Conference League. Perdemos, beleza, mas ficamos em quarto no campeonato irlandês, também ganhamos essa vaga aí. Vai ser difícil ali, é uma escolha cruel, né? Porque você não pode, o Bohemians não se pode dar o luxo de apostar tudo. Não, mas e outra coisa, a final da FA Cup é no dia 28 de novembro, então é no final do mês, já vai ter terminado o campeonato, então não tem porque o Bohemians focar lá no final do mês, se a gente está no começo de novembro. O campeonato se machuca. Não, tudo bem, mas daqui a pouco assim, tu ganha dois jogos agora aqui, sei lá, no último donde, enfim, tu não vai deixar os caras descansando agora até o final do mês, né, para jogar, mas... É, enfim, interessante, tem alguma emoção a gente ainda vai ter nessa liga, né? Tem emoção ali para ver quem vai ser o quarto, eu acho que a emoção da liga é o seguinte, é ver quem vai ser o quarto, né, ali o quarto. No caso de abrir essa vaga, no caso de abrir essa vaga, e ver lá embaixo ali, quem vai para o playoff de rebaixamento, Exatamente, ainda temos muita coisa para ver aqui nessa liga. A gente falou dos playoffs, né, de segunda divisão, só lembrando que o Shelburne subiu, né, foi o time que subiu direto, é o campeão da Série B, é um time tradicional, muito tradicional aqui da Irlanda, né, mas que nos últimos anos tem sido meio coadjuvante, inclusive caiu ano passado após perdendo os playoffs para o nosso longo portal. E a gente tem nos playoffs agora, o segundo contra o quinto, terceiro contra o quarto, né, a gente teve na verdade já o primeiro jogo dos playoffs ontem, né, então a gente tem no momento nos playoffs, o Treated United jogou contra o UCD, e perdeu de 3 a 0 jogando em casa, o Treated United, esse é interessante sobre esses dois times aqui, o Treated United é o primeiro ano jogando profissionalmente, aliás, é um clube que foi fundado o ano passado, né, é um clube que, é, ele é, como que podemos dizer assim, é, ele surgiu porque o Limerick, a UFC, que era um outro clube daqui da Irlanda, faliu, então, tanto que o Treated United, podemos dizer que é, é uma extensão do Limerick ali. A UCD, o time da UCD, é uma universidade aqui da Irlanda, né, e tem muitos jogadores ali que são estudantes, são universitários, que estão ali na UCD, e eles jogam ali também, não é todo o time, é o time todo, na verdade, né, só alguns jogadores, tanto que a UCD é conhecida como os The Students, né, os estudantes. O cara de dia tá ali, dissecando um cadáver, uma coisa assim, e hoje tá treinando lá, pra jogar. É, geralmente é assim mesmo, né, e aí foi 3x0 pro, pra UCD, jogando fora de casa, contra o Treated United. Dá pra carimbar o UCD na final, né, do, do playoff, né. É, no outro confronto, já é mais equilibrado, a gente tem o Bray Wonders, contra o Galway United, o Galway que foi o segundo colocado, né, na competição, o jogo foi 0x0, foi em Bray, né, na casa do Bray, é, bom resultado pro Galway, que depende de si, assim, é mais fácil jogando em casa, agora que tem torcida e tudo mais, o ano passado o Galway perdeu no, pro nosso Longo Fortal, num jogo que foi, era difícil assim, pra colocar de, é, uma escala de sofrência, acho que nem o Pablo conseguiria descrever. Eu acho que, vamos ter uma final aí, de playoffs entre Galway e, e o UCD, e eu acho que o Galway, Joga no domingo, os dois na verdade, são no domingo. E eu acho que o Galway vai passar pra pegar o, o, muito provavelmente o Harps. O Galway e o United também, o ano passado, chegou muito forte, mas chegou na, na, na hora de decidir nos playoffs, não, não conseguiu. É, vamos ver, conseguiu um bom resultado na ida, empatou fora de casa, né, com o Bray, mas... É, o ano passado também eles tinham conseguido um bom resultado, né, e depois foram, no primeiro jogo, mas aí foram eliminados em casa. Sim, sim, entendeu? Então, é, tem esse, vamos ver como que o, o Galway e o United vai se comportar. Mas foi eliminado em casa por quem? Foi, eu não lembro agora se foi pro Longo Portal, Não existe, foi pro Longo Portal, tem uma explicação. Tem uma explicação. Agora só, confirmando, domingo, cinco horas da tarde no horário de Dublin, duas horas da tarde no horário do Brasil, nós temos o segundo jogo, né, dos playoffs, né, jogos de volta. O CD joga em casa, essa vez contra o Treated e o United, e tem uma vantagem 3x0, e o Galway recebe o Bray, jogando em casa, né, o primeiro jogo foi 0x0, os dois times ali tem chance, é um jogo, é um confronto bem equilibrado, esse Galway e Bray ali, pelo que eles fizeram, ao longo das competições, né, da segunda divisão. E o Shelbourne, que foi campeão, subiu com folga, né? Subiu com folga. A grande decepção da segunda divisão foi o Cork City, né, o Cork City, que é um outro time, apesar de novo, né, ele é de 89, Mas foi campeão há... Foi campeão há três anos atrás, e não conseguiu nem entrar nos playoffs, né, ficou ali no quase, mas quase não é o suficiente, né? Porque a segunda divisão também, são dez times, né? São dez times. Então, como o primeiro... Ele foi sexto, o Cork. É, então, como o primeiro classifica direto para a primeira divisão, até o quinto colocado tem chance, então, como é muito perto, até o final tu consegue, pelo menos, tentar ficar entre os quintos, né? Entre os cinco, e o Cork, ninguém conseguiu, né? Não conseguiu, foi uma decepção. O Cork, pra você ter noção, o Cork City ficou em sexto lugar com 33 pontos, e ficou, dividindo ali, foi no saldo de gols que ganhou do Atlon Tal, que também ficou com 33 pontos. Pra você ver, aqui é um time que não tem tanta tradição, é um time de segunda divisão, que jogou ali pouquíssimas vezes a primeira divisão. Então, foi decepcionante para o time do Cork City. Só antes da gente voltar, né, ali para os jogos da próxima, da primeira divisão, lembrando que o, eu não sei se a gente chegou a falar, eu acho que eu cheguei a falar que o Damian Duff, né, que foi contratado pelo Shelburne. Damian Duff, pra quem não sabe, é um, acho que, ele tá abaixo, né, do Roy Keane, né, aqui na Irlanda. São os deuses do futebol, são os dois endeusados aqui pelos irlandeses, como os maiores jogadores, e quem, bom, o auge do futebol irlandês, acredito que foi nos anos 90, nos anos 2000 também, e quem acompanhava ali, quem é mais antigo e tudo mais, quem ocupava futebol europeu também, vai se lembrar, tanto do Roy Keane, como do Duff, né, eu ia dizer Hillary Duff. É filha dele, né? Não sei. Não faz pergunta difícil. Óbvio que não. Não faz pergunta difícil. Vai que? Eu não sei. O Damian Duff, de nível assim, de carreira, ele chegou a jogar no Chelsea, de 2003 a 2006. Ele fez a carreira dele praticamente toda ali na Inglaterra, né, jogou no Blackburn, aí depois foi pro Chelsea, Newcastle, Fulham, depois ele foi pro Melbourne City da Austrália, e encerrou a carreira no Show Rock Rovers. Ele fez um contrato ali pra jogar alguns jogos, eu não lembro, se eram 5, 10 jogos, e encerrou a carreira jogando pelo Show Rock Rovers. A torcida do Show Rock Rovers não gostou muito, né, de ver o Damian Duff assinando com o Shelbur. Existe uma rivalidade muito grande também. Você tem noção, o Shelbur estava na segunda divisão, tudo bem que subiu agora, mas é um time tradicional e divide a rivalidade aqui com o Show Rock Rovers e os outros clubes aqui. E a time de parte diferente da cidade, né, tem essa rivalidade, o Shelbur, como a gente já falou algum tempo atrás, o Shelbur é praticamente vizinho do Bohemians, o Show Rock Rovers joga em Tala, então no outro lado da cidade, então tem essa rivalidade aqui dentro de Dublin. mas vai ser legal, quero ver como é que o Duff vai ajeitar o time aí nessa... Engraçado, para quem assistiu um outro vídeo nosso que a gente fala de como ser jogador profissional aqui na Irlanda, a gente até comentou que os jogadores, tem times aqui que os jogadores não são 100% profissionais, né. Eles não têm um contrato que eles vivem só do futebol. E é o caso do Shelbur. O Shelbur tem uma média de salário de 450 euros por semana, que isso dentro do mês dá 1.800 euros ali. A média salarial do time dá 1.800 euros, é um salário mínimo aqui da Irlanda praticamente. E tem muito jogador aqui que tem um segundo emprego para aumentar a renda. E o Damon Duff foi perguntado a respeito disso numa das entrevistas após ele ser anunciado como técnico. Ele falou, olha, eu estou ciente que tem muito jogador aqui que tem um segundo emprego, porque aqui na Irlanda você não fica rico jogando futebol. Então eu sei que vou ter que dar treino de manhã e deixar a tarde livre para os caras irem trabalhar em outras coisas e tudo mais. Então esse é outro ponto aqui também do futebol aqui da Irlanda. Você vê um clube tradicional como o Shelbur, é um dos maiores vencedores, mas você vê que tem jogadores ali que tem um segundo emprego para aumentar a renda. É diferente da realidade que a gente está acostumado no Brasil, né? Porque o cara que é jogador ele sustenta a família dele, da mulher e todo mundo. Então para vocês verem assim como que é. E aqui, assim, no Brasil a gente ainda vê essa discrepância dos times da primeira divisão, talvez a terceira divisão, a quarta divisão. Mas aqui na Irlanda você vê clubes da primeira divisão já que não tem um poder econômico assim de permitir que os jogadores tenham um salário mais orbitante. Até um salário, sei lá, que aqui na Irlanda vai 30 mil euros por ano, vai um salário ok e tal. Tem muito jogador que não ganha isso, não consegue chegar nisso. Enfim, então tem esse adendo aí só a respeito da segunda divisão, que o Shelbur e agora o Damien Duff vai ser interessante ver o que ele vai aprontá-lo. na primeira divisão. Voltando para a primeira divisão, manda aí Gustavo, o que nós vamos falar agora? Então a primeira divisão, como a gente falou antes, três rodadas para acabar o campeonato. A próxima rodada então começa nessa sexta-feira, são três jogos na sexta e dois jogos no domingo então, que completam a trigésima quarta rodada. Lembrando como o Rafa falou, hoje, inclusive deve ter começou agora, dez minutos atrás começou, Dundalk e Drogda, e United, esse jogo acho que está sendo adiantado da última fase, se não me engano. Enfim, então sexta-feira, dois jogos às 7h45, o Atherford recebe o Shunrock Rovers, um jogo importante para o Atherford, para tentar sair lá de trás, e no mesmo horário, o St. Patrick recebe o Slug Rovers, confronto direto do segundo contra o terceiro colocado. E às oito horas da noite, o Finn Harbs recebe o Derry City, o Finn Harbs desesperado demais, o Derry City querendo ficar, pelo menos em quarto lugar, então vai ser também um jogo aí que, bora, vai pegar fogo. Pode ter alguma coisa interessante ali, né? É, no domingo, dois jogos, os dois às 5h da tarde. O Dundalk joga em casa contra o nosso Long Fortown, e eu acredito que... o Dundalk se salvou porque o Dundalk provavelmente vai ganhar esse jogo e vai se livrar de qualquer chance de rebaixamento. E às 5 horas também, Bohemians e Drodd, outro bom jogo, né? Confronto direto entre o quinto e o sexto colocado do campeonato, as duas equipes também, ainda podendo ficar pelo menos na quarta posição. É, o Dada tem um joguinho aí dos desesperados, né? Do Waterford enfrentando o Shunrock Rovers. Acho que o Waterford tem até alguma chance assim de vencer, né? Porque agora é normal, os caras depois de uma temporada vai ter oportunidade para jogadores mais novos, dos que pouco jogaram, sabe? Porque não tem porque o Shunrock Rovers agora vim dar vida nesses jogos aí que faltam, já campeão. A não ser que o cara tenha fim de contrato e quer garantir a inovação, né? Quer mostrar serviço. Eu acredito que o Waterford deu um pouquinho de chance de sorte, né? Nesse caso. E depois tem o Finn Harps contra o Daryl Sear. Olha, o Finn Harps... Eu acho que até essa rodada, cara, ela pode... sacramentar o Finn Harps como um novo. É, porque o Waterford tem muito interesse no jogo e o Shunrock Rovers já vai estar ali com o título na mão e então daqui a pouco vem ali meio que de corpo mole e o Waterford pode ganhar. O Dundalk pega o Longford em casa. Praticamente certo e apostar, né? O Dundalk já perdeu ali o Finn Harps... É, mas o Dundalk faz um bom quarto turno aqui do campeonato então deve vencer. E o Finn Harps pega o Daryl. Se o Waterford e o Dundalk vencerem e o Finn Harps... Perder. Ou até empatar com o Daryl Seat praticamente tchau, né? Porque daí abria o Waterford primeiro abria quatro faltando duas rodadas pro final e... Bom, na penúltima rodada aqui o Waterford pegaria o Longford fora de casa e o Finn Harps jogaria fora contra o St. Patrick's. Então... A tabela não tá nada fácil pro Finn Harps. praticamente aqui, cara... É o que tem... Dos que tão ali embaixo brigando, dos três é o que tem a tabela mais difícil. Na última rodada sim eles tem Finn Harps e o Longford em casa. Mas aí o Waterford pega o St. Patrick's em casa. Então, né? É, a última rodada acho que seria mais equilibrada. Mas, enfim. É, a gente nunca pode duvidar de nada dessa liga. A gente já viu que essa liga é muito maravilhosa. Mas é, a tabela do Finn Harps aí... Na verdade você já dita o Finn Harps deixou muito... muitos pontos pelo caminho ali. Ele ficou oito jogos sem conseguir ganhar ou empatava ou perdi. Acho que foram três empates e cinco derrotas. E no campeonato tudo bem que são trinta e seis rodadas mas são só dez times e a gente vê que a diferença ali no meio de tabela pra quem tá embaixo não é tão grande. E a gente tá vendo quanto tempo nós estamos aqui no podcast vindo falar ó tá a briga ali embaixo tá entre Walter for Finn Harps e Dundalk. Walter for Finn Harps e Dundalk. assim, eles estavam ali vendo quem que... É, se revezando. O Dundalk nesse ponto escapou deu uma escapada mas o problema é que o Finn Harps tem uma tabela mais complicada e a legião de ser aí só faz o time não demonstrar nenhum poder até agora assim né depois que entrou nessa espiral negativa parece que morreu. É, eu acho muito difícil o Finn Harps escapar dos playoffs tanto pelos pelos jogos que o Finn Harps tem né pra terminar o campeonato como pelo que os adversários tem. O Dundalk eu acho que tem a tabela mais fácil de todos né e o Waterford acho que o Waterford também escapa e o Finn Harps por demérito seu deve ir para os playoffs. É, então vamos mas vamos acompanhar né, a gente nunca sabe. Antes da gente encerrar o podcast nós temos aqui só um outro jogo né, pra gente passar né que vai acontecer que nós estaremos no estádio quinta-feira que vem né, no dia 11. Exatamente essa hora inclusive estaremos lá daqui a semana estaremos lá vendo o robozão Cristiano Ronaldo desfilando toda essa habilidade aqui nos gramados irlandeses que a gente tem um jogo né, válido pelas eliminatórias Irlanda contra Portugal Portugal precisando vencer pra garantir o primeiro lugar e a Irlanda sem chance nenhuma né a Irlanda a Irlanda de título não de classificação a Irlanda nesses dois jogos que restam vai brigar pra pra ficar pelo menos em terceiro lugar né, porque tem a briga com o Luxemburgo e Azerbaijão né, pra ver quem vai ficar em terceiro já que Portugal e Sérvia estão os dois aí disputando quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo hoje o Portugal é segundo mas tem um jogo a menos né mas tem um jogo a menos mas vai ter que Portugal vai precisar vencer a Irlanda né, até por isso deve vir com o time completo e vai ser um bom jogo pra Irlanda um bom teste pra Irlanda pra ver como a equipe vai se preparar ver se a equipe vem jogando bem né cresceu então vai ser um bom teste pra ver se está no caminho certo quem sabe na próxima Copa detalhe é que nós estaríamos em lados opostos nesse jogo eu comprei ingresso pra ficar na torcida ali de Portugal até porque era mais barato do que pra ficar na torcida da Irlanda eu estarei no nível do campo atrás do gol então se o Cristiano o Ronaldo marcar um gol ele pode comemorar lá com a galera já o Gustavo estará no lado da Irlanda como a gente falou no começo também a gente começou agora com a questão dos vlogs dos jogos que é coisa que a gente já queria fazer há bastante tempo só que como não tinha público no estádio não tinha como fazer então o Rafa fez o vlog no jogo do Sean Rock que ficou bem legal como vocês podem ver depois no nosso canal no YouTube no Futebol na Irlanda lá no YouTube e a gente vai fazer também semana que vem então esse jogo aí pra vocês verem como é que é um jogo de seleção no estádio no melhor estádio aqui da Irlanda também o Aviv Stadium e a gente vai ver se a gente consegue ir mais algum jogo nessa temporada mas se não na próxima temporada a gente vem com tudo a gente vai com tudo vamos ver o que vai virar esse jogo aí contra Portugal a gente tem que fazer um esquema bem irlandês tomar uma cerveja antes do jogo mostrar pro pessoal como que é mas geralmente aqui esse jogo é só festa a torcida irlandesa fica tudo em pub antes da hora fica todo mundo vai ser legal vai ser legal então vamos ver quem sabe vamos ver o que a gente consegue trazer pra vocês quem sabe uma zebra também vitória irlandesa imagina a Irlanda vence e joga Portugal pra segundo joga Portugal pra repescagem vai ser interessante pra Irlanda vai um jogo que tem muito questão de honra questão de honra ali pros jogadores até porque o mundo normalmente quando joga Messi Cristiano Ronaldo que são os principais jogadores do futebol mundial há alguns anos quando esses caras param pra jogar o mundo inteiro tá vendo esse cara então o mundo querendo ou não vai estar vendo Irlanda e Portugal e nós estaremos lá estaremos lá de pertinho esse jogo com o objetivo de entregar uma camisa do Longo Fortal para Cristiano Ronaldo geralmente o pessoal pede camisa mas sei lá sei lá o que escrever aliás se você tá no Youtube deixa um comentário de o que a gente pode escrever no cartaz pra pedir pro Cristiano vestir a camisa do Longo Fortal se a gente conseguisse fazer isso podia fazer uma estátua pra nós lá em Longo pra entrar na cidade com o prefeito mas então acho que é isso agora a gente vai ter esses jogos na próxima rodada e tem o jogo das eliminatórias a gente vai ter só que se organizar pra ver quando vai gravar semana que vem porque na quinta-feira não vai ser possível gravar sexta-feira talvez na quarta-feira que a gente pode trazer já os resultados de quem é os finalistas do playoff da segunda divisão a gente pode até trazer já a definição de quem se o Finn Raps foi ou não já no ano colocado e aí a gente deixa o jogo de Portugal e Irlanda pro vlog pro pessoal pra saber o que aconteceu exatamente mas é é isso aí então bom aqueles recadinhos básicos antes da gente encerrar se você está ouvindo a gente no Spotify clica em seguir vai lá no YouTube youtube.com.br futebol na Irlanda se inscreve no canal deixa seu like nos vídeos deixa o comentário aliás nós já pedimos o que a gente escreve no cartaz do Cristiano Ronaldo pra fazer ele vestir a camisa long e se você está no YouTube só clica aí em se inscrever inscreva-se aí deixa seu like comentário pra gente e sigam também a gente lá no Instagram se for procurar futebol na Irlanda e no Twitter nós somos como ft__irlandêsbr e é isso né é isso aí galera falamos na próxima semana então falamos na próxima semana valeu valeu tchau tchau tchau